No dia 4 de março, logo depois de sair do depoimento à Polícia Federal, quando foi levado em condução coercitiva, Lula falou com a presidente Dilma Rousseff. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada, nós temos o Supremo Tribunal de Justiça totalmente acovardado, um parlamento totalmente acovardado, somente nos últimos tempos em que o PT e o PCdoB começaram a acordar e começaram a brigar, sabe? Nós temos um presidente da Câmara f***, um presidente do Senado f***, não sei quanto parlamentar ameaçado, sabe? E fica todo mundo no comparto de que vai acontecer um milagre e vai todo mundo se salvar.